Salve, salve galera! E aí? Passando um vídeo aqui, galera, sobre o Morumbi, que pediram, a pedidos, né? O Morumbi que foi fundado em 2 de outubro de 1960, né? 1960. Tem aqui as imagens, ó. As imagens aqui, né? E as imagens recentes aqui, ó, do estágio Cícero Pompeu de Toledo, né? Me pediram pra fazer, né? E tá aí, várias coisas, né? Vários títulos que o São Paulo já conquistou aí no Morumbi, e várias, vários títulos, né? Várias. Teve muitas, muitos jogos que o São Paulo teve aí, né? Na época, né? Olha como era, antigamente, ó. Não tinha nada no meio, era um pouquinho de árvore, era pouca coisa, né? Porque hoje já é diferente lá no Morumbi. Hoje é mais, é maior, né? É bem diferente naquela época lá. E é o jeito que tá o Morumbi hoje, né? Morumbi, tá? Hoje tá uma beleza, né? Tá ótimo, né? Aí eu tô fazendo esse vídeo aí, galera, pra vocês, né? Que tá... que tava querendo aí... É... Uma... Vou falar sobre o estágio, né? E... O estágio de proporções que teve, né? Na época, né? Hoje o estágio é... Tá bem diferente, bem diferente, né? Hoje tá bem diferente, é... E essa é... É... A... A certa coisa que... Que vai... Que... Tinha que ser também, né? Coberto, né? Tinha que ser coberto, né? Como no... Arena lá do... Do Atlântico Paranaense, né? Ou eu achava... Ou eu achava... Ia achar bom... Se tivesse coberto, né? Né? O estágio... Do... Morumbi, né? Mas... É um estágio... Bom... É um estágio ótimo, né? Que... Vai ter... Muitas... Ainda vai ter muitas e muitas vitórias... Eu tenho certeza... Que... O São Paulo vai... Voltar com as vitórias do Morumbi... E voltar a ter... Títulos... E aqui, galera... Ó... Eu tenho uma... Coisa pra mostrar aqui, ó... O saudoso... Tele Santana... Aqui, ó... Saudoso Tele Santana... É... E... Não dava pra deixar de falar dele, né? Com... Os títulos que... Ele já teve no São Paulo... Né? O... Que foi ótimo... Né? O... O... O Tele Santana... Que foi um ótimo técnico... Um baita técnico... E... Era... Demais... Também... Eu tô fazendo essa... Homenagem pra... O... Saudoso... Tele Santana... Aí... Aí com o troféu... Ó... Ele aí com o troféu... E... É... Ele cobrava muito... Os... Os jogadores, né? É... É... Fazia muito... Que os jogadores... Jogassem bola... Jogavam futebol... Né? E jogavam bem... O... O... O Muricy é a mesma coisa, né? O Muricy é a mesma coisa... É... É... Mas como... O... São Paulo foi... Campeão... No Brasileiro... Em 2005... Né? Parece que foi com o Cuca... Em 2006... Na Libertadores... E... No Mundial também... Que foi tricampeão... E naquela época... Também era cobrado, né? Né? Na... Naquela época... Também era cobrado... Hoje tá diferente, né? Hoje tá... Tá bem diferente... O São Paulo... Não... Tá... A casa da Mãe Joana... Né? Não tá como... Naquela época... Hoje... O São Paulo... Tá... A casa... Da Mãe Joana... Né? Infelizmente... Infelizmente... Tá assim... O nosso... Tricolor Paulista... Né? É... Mas... Vamos ver a partida de... 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 Contra o Inter, né? Vamos ver como vai ser... E... Vamos ver se vai dar certo... É... Eu espero que... São Paulo ganhe, né? Porque... O Internacional perdeu... Pro seu rival... O Grêmio, né? E vamos ver no que que vai dar aí... Bom, galera... Falando aqui... É... Mais alguma coisa... É... Ainda não... Não vai... Ter torcida no... No estádio esse ano, né? Por causa dessa pandemia... Dessa... E muitas coisas... A mais... Né? Essa doença aí... É... Mas eu acho certo que... É... Tem que... Voltar a ter torcida... Quando tiver a vacina... Desse Coronavírus... Pra... Contra o Coronavírus... Eu acho melhor assim... Eu acho... Que é bom... Ter... É... Torcida... Só quando tiver a vacina, né? É... Aí vai ser ótimo... Vai ser ótimo... Pra... Além... Pra torcida... E além... Pros jogadores... Porque... Viu lá como... Estão os... Os 16... Os jogadores do Flamengo, né? Com Coronavírus... Então... É... Perigoso, né? Então... É... Do São Paulo... Só tem o presidente, né? Leco... E aí... É... É... Que ele consiga... É... Se superar, né? Consiga... Ficar bem logo... E... Se aposentar... Porque ele não tá fazendo nada no São Paulo... É isso galera... Esse foi o vídeo de hoje... É... Essas são as... Homenagens que eu fiz, né? Aí... Pro... Eterno... Eterno... Tele Santana... Eu espero que você tenha gostado... Aí... É... Qualquer coisa... Se vocês quiserem que eu... Faça... Outra homenagem aí... Né? Pros ídolos... Ídolos do São Paulo... Deixa sete likes aí... Deixa... Se você tá de bonha... Já vai deixando o seu joinha... E... Deixa aí... É... Porque... Eu vou fazer com prazer... Tá? Aqui... Essa homenagem... E... A galera... Vai gostar também... Né? Desse... Desse vídeo aí... Que eu fiz... Tá bom galera? É... E é isso... Espero que vocês tenham gostado... É... E é isso aí... Valeu... Isso é tudo pessoal... E... Até... O próximo... Vídeo... Tchau...